Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Ares aqui estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui com mais uma notícia de God of War Ragnarok. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o tamanho do jogo oficial que foi revelado aí, tá? Pelo Playstation mesmo. E a gente vai falar disso, do que a gente pode esperar com base nesse tamanho. Porque o jogo é bem grande. Bem grande em relação ao God of War 2018, cara. E realmente aquilo tudo que os desenvolvedores ali falaram, né? O Cole Ballo falou, por exemplo, que era um jogo massivo. O jogo é massivo, o jogo é gigante. E era um jogo que pra gente seria dividido em dois, né? Seria uma trilogia. E não, eles vão concluir aqui agora. Então eles tem muita coisa pra fazer. E obviamente que isso conta com o tamanho de jogo. Então, antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E vamos falar disso aí. Então, God of War Ragnarok aí teve o seu tamanho oficial mostrado. E ele não é nada mais, nada menos duas vezes maior que o God of War de 2018 no quesito tamanho. O God of War de 2018 ele tem 45 GB de tamanho. É um jogo bem grandinho até. E agora o God of War Ragnarok vai ter 90 GB. Isso na versão de Playstation 4 ambos, tá? Na versão de Playstation 5 esse tamanho deve aumentar ainda, tá? E deve passar aí dos 100 GB se bobear, dependendo ali das alterações que vamos ter no Playstation 4 pro Playstation 5. Mas o bom da gente analisar a versão de Playstation 4 é o fato de que a gente consegue ter uma noção do tamanho. Já que são ambos os jogos da mesma plataforma e a gente consegue mensurar um pouco o tamanho de ambos os jogos e a gente dá pra pensar mais ou menos o que a gente pode esperar com base nisso. Por que que acontece, né? O God of War ele já é um jogo que eu acho até meio grandinho. Só que tem ele tem uma coisa que ele não é um jogo que alterou muito de um pro outro, né? Ele roda na mesma end o gráfico vendo as gameplays inicialmente teve poucas melhorias porque ele já era um jogo bem bonito e como ele continua ainda na geração passada essas melhorias não tem como ser muito gritantes, tá? Ele já era um jogo era um jogo meio que fim de geração, né? E o upgrade gráfico das próprias versões de Playstation 4 que fica bem claro são um pouco parecidas o jogo em si é bem parecido ou seja o que a gente pode esperar com base nesse dobro de tamanho o dobro de conteúdo em questão de mapa que é o que faz mais o jogo ser grande diálogos também mas o mapa é o que faz o jogo pegar um tamanho muito absurdo em relação ao jogo oficial isso daí é bem interessante porque o que dá pra gente entender bem, no God of War 2018 a gente visita os seguintes reinos, né? que é Alfheim Helheim Midgard Muspelheim Nilfheim a gente visita cinco reinos no God of War 2018 e em contrapartida ficou faltando o Jotunheim que a gente visita por um breve período de tempo que não conta basicamente Svalthalfheim Vanahe e Asgard ficou faltando esses quatro reinos ou seja esse tamanho dá meio que entender que a gente vai visitar de fato esses quatro reinos fora que a gente deve ter expansão dos reinos que a gente já conhece a gente pode ir por exemplo eu acredito novamente pra Alfheim tudo que indica que é o reino dos elfos e lá vai ter tipo áreas novas que a gente não tem em 2018 o que conta tamanho também então o Svalthalfheim por exemplo a gente vendo nos trailers ali a cidade é enorme parece que vai ser um dos maiores mapas ali visualmente a gente olhando porque tem cidade tem densidade população construções é um mapa pesado em questão de tamanho então tudo dá a entender que como é base nesse tamanho sendo o dobro a gente vai ter aí o dobro de áreas de mapas tá? conteúdo ou seja a gente vai visitar esses reinos os reinos que faltam isso daí eu acho que já era um pouco esperado a gente não tem dúvida se vai realmente rolar Asgard mas pra fechar a mitologia nórdica a gente tem que visitar todos então a gente vai ter Jotuhai grande agora Oswald of Hike é enorme e por aí vai você já sabe como é que é o negócio né? a gente vai ter os desafios de volta de Muspel High como a gente viu lá no trailer o Kratos em Muspel High e provavelmente a gente vai ter aqueles outros trials lá de Newfoundland então vai tá tudo aqui que tem no 2018 plus as áreas que a gente não visitou e pedaços novos das mesmas áreas dos mesmos locais que a gente já visitou no 2018 então a esperança aqui é que o jogo vai ser brabo meus amigos a gente só tem a que hypara que esse negócio porque é maravilhoso isso daí tá? 90 GB no Playstation 4 o dobro de tamanho da versão de 2018 e isso é maravilhoso e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal eu fico por aqui um grande beijo um abraço um beijo no popô e tchau 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 tchau